Temperos de cinema. Continuando a temporada 2024, hoje, como eu disse, nós tínhamos que comentar mais um filme italiano. Esse é um filme muito interessante, é Divino Baggio. Ele fala, ele conta a história, vocês vão ver, do Robert Baggio. A diretora, eu vou deixar depois para a minha convidada falar o nome, porque eu não tenho coragem de pronunciar o nome da diretora na frente dela. Vamos lá, Letícia Lamartira. Como vocês estão vendo, eu estou aqui com a Maria Eugênia novamente. Eu prometi que ela ia fazer dois programas. E a Maria Eugênia, para quem não ouviu ou assistiu outro programa, ela é professora de italiano, especialista em cultura italiana e uma pessoa que gosta muito de cinema, como eu. E é uma delícia conversar com ela sobre cinema italiano. Ah, eu digo mesmo, eu adoro conversar com você, assistir seus programas, ir ao cinema, não ver com arte. Verdade, ela faz. Tem uma grande admiração mesmo pela sua pessoa, você sabe disso. Obrigada. Mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui nesse nosso cenário. Hoje nós estamos na cozinha aqui, né? Nesses apartamentos lindíssimos. Então, nós estamos aqui no Espaço Mundo, a gente está se sentindo aqui, a cara do tempero nisso aqui. É a cara do tempero, a cara da Itália atual. É, exatamente. Esse filme, como eu disse, ele conta a história do Bajo. Do Bajo. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, não é um filme só sobre futebol. Pelo contrário, ele fala do lado humano. Ele fala da pessoa, do homem, do Robert Bajo, de todos os conflitos que ele passou com a família, com o pai, com o amor da vida dele, que também tinha uma questão aí, com os próprios treinadores. Todos, exato. Então, a gente vê o lado humano dele, sabe? É muito interessante, né? Maria Eugênia, assim, falando dessa questão até do lado humano, porque eu confesso que eu achei que ele ia abordar mais o futebol, que ia ser o filme mais sobre futebol. Eu gosto de futebol. Mais documentário, né? Um filme mais documentário. Exatamente. Como eu gosto de futebol, para mim, tudo bem. Mas eu percebi que ele foca muito esse lado humano, esses conflitos pessoais. Você acha que isso pode ter a ver com o fato de ser uma diretora, uma mulher, e a abordagem, o jeito com que ela quis contar essa história? Eu vejo muito, sim, da sensibilidade da mulher, né? Da Letícia Lamartre, que é jovem, ela tem 37 anos, né? E dela ver esse olhar mesmo feminino, de falar que a pessoa é humana, que ele tem conflitos, que ele era um herói, né? Sim. Antes da Copa de 94, 93, ele tinha ganhado o Palô Nedoro, é a chuteira de ouro. E aí vem meio que desmistificar esse herói e mostrar esse lado mesmo dos conflitos, de como foi difícil para ele perder aquela Copa no pênalti. Ele tinha uma questão com o pai dele, né? Que era uma promessa que ele tinha feito. Que era uma promessa que ele achava, né? Que ele tinha feito, enfim, né? Mas também eu vejo uma coisa, que o Baggio, ele é um personagem, uma pessoa, né? Diferente, porque ele, numa Itália católica, ele era budista. É, exatamente. Ele é budista, né? Ele é vivo, né? Então, assim, também pode ser que tenha esse lado humano, talvez, não só pelo fato da diretora ser mulher, mas talvez também pelo fato que eu acredito que ele acompanhou toda essa história. Inclusive, a trilha sonora foi o Diodato, que ele tinha ganhado o Festival de San Remo, fez a letra e na música ele fala, inclusive, do erro, do pênalti, mas do herói que ele é, da coragem que ele teve de continuar, de enfrentar, né? De não desistir, né? De não desistir, porque, para ele, no auge da carreira, né? Perdeu um pênalti tão importante que era vencer uma Copa ali, né? Ele entregou a Copa para o Brasil, né? Então, na verdade, eu acho que tem tudo isso. Eu acho que tem um fator, sim, da diretora ser uma mulher, né? E ter essa sensibilidade, mas também o fator mesmo humano, da pessoa, do Badi, né? Dessa procura dele aí pelo budismo, por um lado mais, assim, espiritual, né? Talvez, não sei. É, é verdade. Uma coisa também que eu percebi, que eu também não sabia, é que ele vem de uma família de oito filhos. Oito filhos. E aquela figura, a gente vê até na relação dele com o pai, aquela coisa do pai ser aquele chefe, que todo mundo... Autoritário. Autoritário, todo mundo tem medo, o pai não elogia ele no começo. E todo mundo quer agradar, né? Faz de tudo para agradar o pai, né? Então, isso é uma coisa... Eu acho que da época também, não sei se isso na Itália ainda é forte, é claro que oito filhos hoje não, mas essa coisa do pai, assim, do patriarcado. É, também, assim, é complicado hoje a gente falar que é assim, porque as famílias estão mudando, né? É. Hoje até a Itália também tem famílias diferentes, né? Então, mas sim, o patriarcado, a figura paterna na Itália, ela tem sim, o filho quer agradar o pai, né? Tem um pouco isso, sim, ainda, né? A família ser numerosa, a gente sabe que já não, né? Essa foi uma família, assim, meio que atípica, né? Oito filhos, imagina. Hoje, italiano tem um filho e olha lá, né? É bem diferente mesmo. Mas é bem interessante. Tem uma coisa que eu queria comentar. Sim, fique à vontade. Que é bem interessante. Que o filme original, o título, é o nome do rabinho dele. Ah, é? Porque chama o Divin Codino. Porque Coda, Coda é o rabo, né? Porque ele tem esse rabinho. Tem esse rabinho e ele não muda isso. Aí eu pensei, no Brasil não ia dar pra ficar com esse nome, né? O Rabinho Divino. Aí, no Brasil, colocaram o Divino Bajo, né? O nome do filme. Nossa, que curiosidade interessante, né? É, não sei se... Não tem censura, podemos falar? Podemos. Aliás, essa coisa de títulos de filme no Brasil é uma coisa... Interessante. Eu conheço, eu vi até uma pessoa que fez uma tese sobre isso. Porque muitos filmes, o título não tem nada a ver com o original. Às vezes, eles fazem por uma questão comercial, né? Que eles colocam o nome pra ficar o filme mais comercial. Nesse caso, é pra não dar... Nesse caso, acho que pra não dar esse segundo, né? Duplo sentido, né? Do rabinho, né? Porque você vê que ele tem o Codino. E isso é uma característica dele, né? É, nossa, nunca tirou, né? E essa paixão por futebol que o italiano tem? Ah, o italiano é que nem brasileiro, né? Tanto é que você vê o... Parece que é mais forte, até. É forte, é. Se bem que se a gente pensar no Palestra Itália, né? Foi fundado por italianos, né? Por italianos, né? É, o italiano adora futebol, assim. Mas não é tanto de praticar. Ele é aquele esportista del divano, que eles falam. Que fica no sofá assistindo. Eles gostam de assistir, gostam de ir no estádio, né? Eu lembro, a gente comentou aqui também, aquele A Mão de Deus. Ah, é tão lindo. E que tem uma cena lá, muito engraçada, que tá todo mundo preocupado com uma questão muito mais importante. E todo mundo esquece porque ia ser o jogo do Maradona, né? Quando ele jogava no Nápoles. O A Mão de Deus é em Nápoles, né? E o Maradona é o símbolo lá, né? Ele jogou no Nápoles. Então, essa paixão é uma coisa forte da Itália, né? É forte, é forte, é forte, é forte, sim. É muito forte. Tem uma curiosidade que eu sempre gosto de falar para os alunos, porque eles sempre me perguntam, por que que é chamado de azurre, né? Ah, eu também queria saber. Porque, por exemplo, a bandeira italiana é verde, branca e vermelha, né? Por que que a cor é azurre, azurre, azurra, né? Aí eu falo, eu falo, é porque o futebol já existia antes da guerra, antes da Itália virar uma república e escolher o tricolor e tal, né? E a cor da monarquia, porque antes da Itália virar república e era uma guerra, a monarquia a cor era azul. Então, era a cor da Itália, né? Era o azul. A cor da nobreza, a cor do rei, né? E daí já tinha fama, a Itália já era bicampeã, né? Não tinha como, né? Olha que interessante. Eu também sempre digo essa curiosidade. Ah, os alunos sempre perguntam, né? Porque falam, ah, por que que é azurra, as quadras azurra? Chama os atletas de azurre, né? Sendo que é o tricolore, né? Era para ser verde, branco e vermelho, né? Claro, porque é a cor da monarquia, que a Itália já tinha uma tradição de futebol, você vê? Antes da república. Antes de virar república, porque virou república em 1946, né? Então, quer dizer, já era a Itália, já era a esquadra azurra, né? Ah, que interessante. Uma outra coisa que também nesse filme me chamou a atenção, porque é aquela história, a gente sempre conhece a história pelo lado do vencedor, né? Exato. Então, para nós brasileiros, o Bádio era o nosso salvador. O que deu a Copa para a gente. Deu a Copa para a gente. Então, a gente tinha essa visão. E eu, pelo menos eu, nunca pensei do outro lado como foi aquilo para ele. Claro que eu imaginei que ele não gostou, mas... Pensa, mas no auge da carreira, né? O que ele não carregou com isso, né? E nesse filme a gente vê como isso foi forte na vida dele. Está, inclusive, na música que o Diodato fez para a trilha sonora, fala do pênalti errado. Quer dizer, é como se o herói não pudesse errar, mas daí tem esse outro lado do filme que o filme traz e tanto a música traz, que somos humanos, que podemos errar e que tudo bem, errou um pênalti importante, mas isso não pode desmerecer... Isso não vai definir ele. É, toda uma trajetória, né? Ele foi importantíssimo. O Baggio trabalhou na Juventus, no Inter, no Milan, nos times mais importantes, no Brecht, nos times mais importantes da Itália, né? É. E depois o pai dele também, você vê no filme, reconhece e fala, você é amado, né? Ele sai na rua e as pessoas reconhecem, né? Então, acho que é legal essa ideia do filme de mostrar os conflitos com a derrota, mas também a superação e mostrar que a pessoa não pode ser definida por um erro, que na verdade nem é erro, né? Porque é uma questão de sorte, acho que pênalti... Eu sempre acho super injusto quando termina um campeonato sem um pênalti, porque nem sempre é o melhor que ganha, né? É o que tem sorte de colocar para dentro. É, e tem aquele momento de tensão, estresse, né? Um chute aí, sei lá, mal dado, a bola sobe em vez de entrar, né? É, então... Mas, olha, esse foi o filme que me surpreendeu bastante, né? Fico contente. Foi você que me indicou. Eu indiquei, porque eu gosto também, é um filme que eu gosto, que eu assisti e achei interessante, da gente ver o outro lado mesmo, né? Da moeda, da gente ver a história. Eu gosto muito de biografia. Eu também gosto muito. De história baseada em fatos reais, né? E aí eu tinha ouvido falar já desse filme, né? Sim, sim. Mas eu não tinha assistido, mas eu gostei muito. Sim, sim. Mais uma vez, o nosso papo foi uma delícia. Uma delícia. E para não esquecer, eu quero que você me diga que temperos você descobriu nesse filme. A superação, né? É. A coragem, né? Você não ter medo de errar. Esse tempero mesmo, assim, né? De que, às vezes, uma derrota pode causar um gosto ruim, né? Sim, amargo. Mas a gente pode transformar, né? Numa coisa boa no futuro, né? Num aprendizado, né? É, numa experiência, num aprendizado. Que foi o que ele foi, né? É, realmente. Então, mais uma vez, eu quero agradecer por ter partido esse papo gostoso com a Marilhinha. Grazie mille! E vamos lá para a cozinha da Ayla, ver o que ela está preparando para a gente, né? Com certeza, alguma coisa bem gostosa, né? Uma boa coisa boa. Então, não se esqueça, siga a gente nas redes sociais. Se quiser ver esse espaço bonito onde a gente está, assista a gente no YouTube. E lembrando que toda semana nós estamos aqui comentando um filme novo, com uma receita nova da cozinha da Ayla, que você pode acompanhar no blog do Temperos, no YouTube, no Spotify, aqui na Difusora e no portal JJ. Até mais! Até! Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Marilhinha. Muito bom! Bom, estamos aqui novamente com a cozinha da Ayla. Hoje a gente comentou o filme O Divino Baggio, né? Falamos desse jogador que faz parte da história do nosso futebol também aqui no Brasil, né? E mais um filme italiano. Então, a Ayla tem uma nova receita e como a gente deu um spoiler, ela deu um spoiler no último programa, vai ser um outro antepasto. Isso, hoje eu já sabia da receita. Ayla, e aí? Me conta qual vai ser o antepasto de hoje, pra acompanhar aí esse... Pra quem quiser assistir, ver o Baggio no stream, né? Comendo um antepasto. Hoje eu vou fazer um antepasto que é sucesso demais aqui na minha casa, mas meu avô fala uma coisa e ele está certo. O problema dos antepastos é que a gente come o triplo de pão. Verdade! Não é mesmo? Verdade! E eu vou fazer, acho que o antepasto favorito do meu avô, nosso grande ouvinte desse programa, que é a Lichela. Ah, que delícia! Como é o nome do seu avô mesmo? Eu esqueci. Luiz! Ô, seu Luiz! Seu Luiz, da farmácia de Campo Limpaulista. Ô, seu Luiz! Obrigada pela audiência aí, hein? Você precisa vir aqui qualquer dia. Bom, vamos lá então para os ingredientes dessa receita. São 200 ml de azeite. Como eu disse no programa passado, sempre prestar muita atenção na qualidade do azeite, porque se ele tiver com gostinho amargo, ele vai estragar a sua receita neste caso. Porque a gente está comendo, tanto no pesto que eu dei no programa passado, quanto nesse, o azeite cru e como uma grande parte da receita. Então ele precisa ser um azeite de qualidade. Dois dentes de alho picados ou amassados. Eu prefiro ele amassado, tá bom? 150 gramas de alite picado também, grosseiramente. O alite aí também pode ser a anchova. E também é legal você prestar atenção na quantidade de sal que tem esse alite. Procura um alite de boa qualidade, porque os mais baratos, eles são muito salgados. E aí, se você usar ele, você diminui a quantidade, ok? E presta atenção no sal, claro. E aí você vai usar duas xícaras de salsinha bem picada. É importante pra gente picar essa salsinha. Uma dica que eu sempre gosto de dar aqui, lava a sua salsinha, seca ela bem, seca a sua tábua, seca a sua faca. E aí sim você vai conseguir picar a salsinha bem picadinha. Aí você vai usar raspas e o suco de um limão siciliano. Bom, o modo de preparo é bem simples. Você vai misturar todos esses ingredientes. O azeite, a salsinha, a anchova ou alite bem picadinho, as raspas de limão. Muita atenção na hora de fazer as raspas de limão, pra você não raspar a parte branca. Porque senão você também amarga a sua preparação. E tudo isso bem misturado, você vai experimentar. Se gostar de uma coisa mais apimentada, você pode colocar um pouquinho de pimenta calabresa. E é isso, gente. Comer com um pãozinho, ali numa roda de amigos. Eu sou fã de comer assim, ó. Um pãozinho italiano, faço uma camada bem fininha de manteiga e ponho a litiella por cima. Nossa, deve ficar muito bom. E lembrando que assim... Tem algumas dicas que você dá, né? Pra não deixar amargo, de cuidado não raspar o limão, cuidado com o azeite. Porque às vezes parece uma receita simples, mas você pode estragar por causa de uma coisa... De uma dica dessa, se você não prestar atenção. É, imagina, você pega um azeite especial, um alite especial, que são produtos caros hoje no mercado. Tanto o azeite, né? Acho que todo mundo tá sabendo aí do preço do azeite, que tá muito alto. O alite também não é um ingrediente barato. Aí você vai lá, raspa o limão e amarga tudo. Já pensou? É. Não, é realmente. Então, assim, Fátima, quis dar esses dois antepassos. São coisas que eu gosto muito e que são muito versáteis. É muito legal. Tanto o pesto que eu dei na semana passada, quanto o alite, são coisas que você pode ter na geladeira. Eles duram, todos eles cobertos com azeite. Eles duram aí 10, 15 dias e são muito gostosos. Não, e não dá pra falar da cozinha italiana e não falar de antepassos. Foi exatamente isso que eu pensei, porque a gente já deu aqui várias receitas italianas, mas acho que essas que são fáceis, rápidas, todo mundo gosta de ter na geladeira, é prático quando você vai receber alguém ou pra fazer um lanchinho. Então, eu quis abusar dos antepassos aí. Lembrando sempre que a receita completa está no blog do Temperos, no portal JJ. Então, você não precisa escrever nada enquanto a Ayla tá passando. Siga as nossas redes sociais. Se quiser ver a gente, entra lá no YouTube. Se fizer o antepasto, manda aí pra nós, né? Marca a gente no Instagram pra gente ver e botar você lá também. E na próxima semana, mais um comentário de um filme e mais uma receita da cozinha da Ayla. Obrigada, Ayla. É isso aí. Muito obrigada e até a próxima semana. Obrigada, né?